Estamos de volta com Manhã da Piedade, siga a gente no Instagram, arroba Manhã da Piedade. Não esqueça também de mandar seus pedidos de oração para o nosso WhatsApp, o número é 319-9642-8473. Ah, gente, agora é hora de artesanato, adoro. Hoje vamos aprender um enfeite de mesa com itens simples e baratos, palitos de picolé. E quem vai nos ensinar o passo a passo é nossa amiga querida e parceira do Manhã da Piedade, Vanessa Anício. Bom dia, vá, tá boa, bem-vinda. Bom dia, Alônia, bom dia para todo mundo. Estou recebendo vocês aqui em casa, o dia que eu mais gosto, sentada no chão fazendo minhas artes. Ai, que delícia, viu, Vanessa? Eu tenho te acompanhado na Caixa 04. Quem quiser acompanhar, vai lá, gente, Caixa 04. Vanessa, todo dia posta um artesanato e ou é uma parede ou é um enfeite. Eu fico doidinha, já estou querendo fazer tudo lá em casa. É muito bom, né, Alônia? Artesanato é muito bom e vira uma terapia. É uma terapia mesmo, né, vá? Primeiro a gente vai passar o vídeo? Vamos passar o vídeo primeiro e depois a gente conversa? Pode ser. Então vamos lá. Para o projeto de hoje a gente vai usar palitos, mas dessa vez de picolé. Eu optei por esse palitinho que é um pouquinho mais grosso, mas você pode fazer com o que você tiver. A primeira coisa que eu fiz foi desenhar uma estrela no papel que vai servir como molde para a minha estrela de palitos. E tendo como base esse desenho, eu fui colocando os palitinhos sempre um falhando uma das pontas da estrela. Do jeito que eu estou mostrando aí. Coloca em uma reta, falha uma. Coloca em outra, falha outra. Em seguida, eu vou colar agora os novos palitinhos onde eu não tinha colocado, completando assim a minha primeira volta da estrela e que vai servir de base para eu subir com outras fileiras de palitos, seguindo a mesma ordem. Põe um, falha um, põe um, falha um e depois eu venho completando as partes que eu não coloquei. E eu repeti esse processo algumas vezes até a minha estrela ficar mais grossinha. Agora a gente vai fazer aquele detalhe da telinha no meio da estrela. Para isso eu estou usando esse... É como se fosse um forro de gavetas, que normalmente você compra em lojinhas de utilidades. Daí eu colei essa telinha na parte de trás da estrela. E eu vou explicar porque que é a parte de trás. E recortei o excesso. E a nossa estrela já está começando a ficar bem com cara de loja, né? Agora a gente vai fazer o acabamento. Para isso eu volto com mais alguns palitos de picolé e faço o mesmo processo que eu fiz no início do projeto. Colo um, falho um, colo um, falho um. E depois eu venho completando as partes que ficaram vazias com mais palitos para formar a estrela cheia. E aí você vai repetir esse processo de colagem de palitinhos até que a estrela atinja uma espessura, chegue a uma espessura, que ela se mantenha em pé, que ela consiga se equilibrar sozinha. E esse é o resultado do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Ai, Vanessa, que maravilha. E vamos lá fazer então? Mostrar aí como que foi feito isso? Vamos sim. Eu já deixei alguns passos adiantados aqui para a gente agilizar. Primeira coisa que eu fiz, vamos falar os materiais, né? Isso. Mas que importante. Como você bem disse, Maninha, a gente vai usar palito de picolé. E aí pode ser porque tem vários tamanhos, né? A única preferência que eu dou é para que ele seja arredondado nas extremidades, que eu acho que dá um acabamento melhor. Além do palito de picolé, a gente vai usar, sabe aqueles forrinhos de plástico que a gente normalmente compra para forrar a geladeira, para forrar a gaveta, para não ficar sujando? Sei. Aqui parece uma rendinha, tá vendo? Sei. É como se fosse coalha de mesa, não é? Isso. Esse aqui, inclusive, era uma coalha, era mais comprido, eu cortei um pedaço para poder fazer. E ele parece muito com uma renda, mas ele é plástico. Então, se eu puxar aqui, ele vai ter uma elasticidade, porque é um plástico. E isso é bem curtinho de encontrar e bem baratinho também. E cola quente e tesoura, basicamente isso. A primeira coisa que eu fiz, Moninha, foi desenhar uma estrela. Aí, eu não sei desenhar muito bem, então eu fiz, eu usei um molde aqui, desenhei uma estrela do tamanho mais ou menos que eu queria que a minha estrela ficasse, mas você pode baixar essa imagem da internet também para facilitar. Claro. E aí a gente vai começar... Oi? Isso mesmo. E aí a gente vai começar a montar a nossa estrutura de estrela. Eu vou pegar os palitinhos e eu vou colocar em um haste do desenho, pulo uma, venho para a próxima, pulo uma, venho para a próxima. Ou seja, eu vou colocar sempre um sim, um não, um sim, um não. Por quê? Agora, na hora de colar esses palitinhos, a gente vai completar onde não estava. Aí eu vou usar cola quente porque é mais rapidinha. Eu deixei ela esquentando aqui. Muito cuidado na hora de usar cola quente, gente, porque a queimadura dela dói. E aí eu vou unindo os palitinhos. Por cima, né, Vanessa? Coloca sobreposto. Eu não sei se está dando para ver direitinho aí, mas no vídeo eu vou ouvir bem que eu vou colocar sempre nas extremidades. O desenho eu uso para ter uma noção de angulação da estrela. Porque, como eu falei, eu estou péssima para fazer isso à mão livre. Então eu fiz o desenho para facilitar essa questão da angulação. E aí você vai vir, eu vou fazer rapidinho, Maninha. Vamos conversando enquanto eu faço. Que depois eu mostro para vocês como que vai ficar a primeira leva aí. Isso mesmo. Enquanto você vai fazendo aí, você vai me contando aonde que as pessoas podem adquirir esses materiais. O palito de picolé? Palito de picolé em lojinha de festa, que vende coisas para festa. Armarinho também, eu acredito que venda. Porque é muito utilizado em artesanato escolar, né? Ah, verdade. No meu, nas minhas aulas de artes. Verdade, loja de sorvete, né? Loja de doce também. Exatamente. E aí, Maninha, a primeira parte da estrela já foi, tá vendo? Ah, já está bonito, ó. Já, se você fizer menorzinho, já dá para ser um enfei de Natal. Dá, dá. Imagina no Natal você fazer um monte dessas e colocar aquela bolinha que a gente comentou uma vez, que fez o colar de mesa, você falou uma quinta pendura. Ah, que lindeza! Já está adiantado. Então, essa é a base para fazer a estrutura da estrela. Entendi. E aí, você vai fazer a segunda camada. Por que a gente vai fazendo camadas? Para essa estrela, ela conseguir ficar em pé sozinha. Ela se sustentar sozinha em pé. Não tem nenhuma outra base que segure ela em pé. Porque o bonito é ela ficar ali, né? Igual, agora essa daqui está em pézinha, decorando e enfeitando. Para fazer a segunda fileira, e a gente vai sempre seguindo assim, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Está vendo que tem duas, as duas extremidades mais altas? Estou. Esse palito aqui, ele está por trás desse e desse. Então, a minha segunda fileira, eu vou colar aqui em cima. Ah, está. Para não dar diferença de altura, né? Exatamente. Exatamente. Então, eu venho, colo aqui em cima. E aí, ela já vai assumindo uma certa largura, está vendo? Já vai montando o corpo dela, né? Já vai ficando o corpo, né? Corpuda. Exatamente. Essa partezinha aqui já está mais grossa do que essa. Eu fiz uma outra aqui para adiantar. E ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Aqui eu fiz com quatro palitinhos. E ela já consegue ficar um pouquinho sozinha. E em pé. Agora, a gente vai vir com a parte do meio aqui, né? A gente vai enfeitar aqui no meio. Então, isso eu vou usar um plástico de renda, né? Aquele plástico que imita a renda para fazer essa cobertura. E é muito simples. Muito, muito simples. Eu vou posicionar a renda onde que eu quero que ela fique. Deixa eu tirar a parte branca aqui de baixo. Para dar para vocês verem melhor. Eu vou posicionar, então, a renda. Volto com a cola quente e eu vou colar nessa estrela. Então, eu passo aqui. Aí eu posso caprichar na cola. E vou colando, Mourinha. Bem retinho, bem esticadinho. Cuidado para não queimar a mão. Por favor! Coloquei em te ver uma real, gente. Então, eu vou passando aqui. Ah, já gostei. Já gostei de cara. Já gostei. Já quero. Adorei. Já vou fazer. Já vou comprar pauzinho de picolé hoje. E acaba que vira realmente uma terapia, viu, Mourinha? Agora, na pandemia, a gente sempre comenta esse tempo a mais que a gente está passando em casa. E se não fossem essas artes que eu tenho feito aqui em casa, brincando de criar coisas e recriar muitas coisas, eu acho que eu teria passado por esse momento de uma forma muito mais pesada, sabe? Muito mais difícil. Mas, graças a Deus, o artesanato me ajudou a levar esse período com mais leveza. Ai, que bacana. O artesanato faz isso mesmo, né, Vá? É uma terapia. Enche a vida da gente, enche o coração da gente, enche a cabeça e enfeita a nossa casa. Exatamente. Se ainda economiza. Mãe, coloquei aqui. Então, eu colei, está coladinha. Estou vendo. Ó, colei. Essa daqui vai ser a nossa estrela, né? Agora, eu sou do bico-tesoura para tirar o excesso desse plástico, dessa renda que é plástico picada. E esse plástico, Vá, eu encontro ele em casa, material de plástico, de estofamento, não é isso? Também. E você encontra também, Mourinha, em armarinho. Sabe aqueles armarinhos de bairro? Sim. Vem de linha, vem de agulha, vem de tinta. Você encontra neles. Eu estou tendo uma ideia aqui, Vá. Às vezes, a gente tem em casa aqueles jogos americanos de plástico também, que às vezes rasga, mancha, porque usa o dia a dia. E às vezes tem um sem par, já bota ele. Essa daqui é um jogo americano. Ah, mas ficou demais o seu, viu? Ai, que ideia boa. É um jogo americano que sobrou, vou deixar aqui um minutinho e vou continuar aqui. Então, eu vou tirar o excesso da renda. Vamos conversando, Mourinha. Vamos conversando. Esse jogo americano que você usou ali também é de material plástico. Posso usar pano? Posso usar o que eu quiser? Pode usar o que você quiser, Mourinha. Essa é a graça do faça-do-se-mesmo. Essa é a graça do artesanato. Ah, eu não vou fazer porque eu não tenho esse material plástico para fazer. Nada disso. Usa a criatividade. Olha o que você tem em casa. De repente, o bom do artesanato é que a maioria das coisas você pode substituir. E aí você vai proporcionar mais originalidade para a peça que você está criando, sabe? Ah, muito legal isso de substituir também. Porque às vezes tem uma peça ali que você vai jogar fora e você pega, utiliza e fica uma peça nova. Exatamente, exatamente. E é bem rapidinho, tá, Mourinha? A gente está conversando aqui, mas esse processo é muito rápido para você tirar o excesso aqui e a sua estrela está até ali, 50% pronta. Pois é, isso que você está fazendo com tesoura pode ser feito com estilete também, né? Pode, pode. Aí é só tomar cuidado porque o estilete, às vezes, ele pode entrar no lugar que vai cortar e acertar o dedo, alguma coisa. É só tomar cuidado na hora de cortar. Crianças que podem fazer, por favor, peça ajuda ao papai, ao mãe, ao tio, à madrinha. Não mexa com cola quente nem com estilete sozinho. Verdade. E interessante vai esse aí para as crianças que não voltaram às aulas ainda e está essa peleja. E bom demais isso para sentar o pai com os meninos juntos e brincar de montar essas peças, né? E dá para criar muita coisa, Mourinha. Essa estrela, essa primeira estrela que eu mostrei para você, que eu fiz com o jogo americano, eu fiz para o Natal aqui em casa. Eu vi esse modelo de estrela, era, acho que se não me engano, era pinos. E aí eu vi a estrutura e falei, nossa, que coisa bonita. E aí eu fui numa loja de doces e tal, numa distribuidora, achei o saquinho de palito de picolé e falei, ai, gente, por que não substituir a estrutura com palitos de picolé? É a substituição, né? A substituição que a gente ama. Maravilhoso. Ah, não, gente, ficou linda, linda, me apaixonada. Sabe o que eu estou pensando aqui, Vá? A gente fazia ela quadrada e fazia uma bandejinha. Ai, deve ficar a coisa mais linda do mundo. Né, para colocar o café de enfeite assim? Não, não, amei isso aí, está parecendo rendinha. Olha, aqui atrás, está vendo que o acabamento não está 100%, né? E a estrela, ela não consegue se manter em pé sozinha ainda. O que a gente vai fazer? Volta com os palitos de picolé e continua subindo as carreirinhas aqui em cima. Então, para falar... Entendi, vai fazer um pezinho. Como? Um pezinho, né? Como se fosse o pé. Exatamente. Na verdade, você vai fazer tipo um sanduichinho aqui. Uhum. E aí você vai montando. Vou montar só a primeira fileira aqui, para vocês verem como que vai ficar o acabamento atrás, tá bom? E aí fica um acabamento limpinho, joia demais, sensacional, amei demais. Exatamente. Ó, vou montar aqui rapidinho, só para vocês verem como que vai ficando e aí eu mostro para que já está pronto. Uhum. Não, é lindo demais. Vamos lá, deixa eu ver. Depois que a gente tira a colinha aqui, tipo, ela vai estar muito limpinho. Mas olha, aí o acabamento não vai ficando melhor, tá vendo? Ficou lindo. Ficou um acabamento lindo. E aí, essa daqui já é a que estava prontinha, né? A que eu fiz para o Natal. E é isso. Ô, Vá, esse jogo americano que você usou na que você fez do Natal, é um jogo emborrachado? É, ele é emborrachado também. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aí, mas ele é como se fosse uma telinha emborrachada. Estou vendo. E ela é fofinha, está vendo? E isso também vende nessas lojas, né? Sim, sim. E você acha isso muito baratinho, Moninha? Se não me engano, eu acho que eu paguei 5 ou 3 reais nesse jogo americano. E nessa rendinha aqui, né? Nesse plástico que lembra uma rendinha, eu devo ter quase uns 3, 3,50 no metro. Então, dá para fazer muita estrela, muita arte aí com isso. Ô, Vanessa, quem quiser seguir e ver sua arte, arroba caixa04, isso? Exatamente. Vai ser um prazer ter todo mundo lá. Adoro compartilhar, né? Aqui eu estou bem à vontade, que eu estou em casa do jeito que eu faço minhas coisas aqui. E vai ser um prazer receber todo mundo lá no caixa04 para mostrar um pouquinho mais o que eu faço aqui para casa. E, gente, decoração não precisa ser cara. Eu sempre bato nessa tecla. Porque quando a gente fala de decoração, né, Moninha? Antigamente, sempre a gente pensava, a nossa decoração é a parte mais cara da casa. E não necessariamente. Você não precisa gastar rios e rios de dinheiro. Às vezes, com materiais que você encontra fáceis, né? Materiais que são bem acessíveis, você consegue já dar um ar bem harmônico, bem cara de lar para a sua casa, para o seu cantinho. Isso mesmo, Vá. Muito obrigada. Deus te abençoe. Beijo. Beijo, Moninha. Beijo, beijo, beijo. E em breve estou no estúdio de novo. Se Deus quiser. E nós aqui vamos para um breve intervalo. Voltamos já, já. Não saia daí. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri